Fala galera, beleza? É o seguinte, eu vou fazer um teste agora aqui rápido de GPS, os dois 100% carregados Tô dando zero passo ainda né, acabei de colocar no braço, 100% carregado as duas E vamos ver aí o que vai dar no GPS, se vai dar diferença entre um e outro ou não Vou fazer um teste pequeno, curto e rápido, mas é isso aí Mi Band 5 vs Amazfit Bip É nóis Então mostrado, eu tenho que ser muito breve nesse teste aqui, são 7h23, eu tenho que fazer o teste em 10 minutos Que eu tenho que trabalhar, eu entro 8 E é isso aí, os dois relógios no braço Tô aqui com o meu bike A ABU dos MS, quem quiser seguir a gente aí é nóis E vamos ver qual que é, vou colocar agora e startar os dois GPS juntos Os dois, né, o Amazfit Bip e o Mi Band 5 juntos E vamos ver o que dá Vamos ver se vão marcar igual ou muita diferença entre um e outro Aguarda aí Eu já achei um ponto negativo aqui na pulseira Ela não grava a minha localização sem estar conectado com o celular Pelo menos é o que tá aparecendo aqui, peraí, deixa eu desbloquear O relógio tá pronto pra iniciar o GPS já Eu posso sair sem celular o que for, ele grava a minha localização E depois eu só exporto pro celular, a pulseira já deu aqui Tá falando, não sei muito bem inglês, mas tudo bem Aparentemente tá falando que as rotas não serão gravadas porque o meu celular não tá conectado Então vou fazer isso, vou conectar aqui o celular E ver o que que dá Bom, agora que eu conectei no celular aqui, apareceu aqui que ele tá localizado Só que, pelo amor de Deus, se eu tiver que utilizar o GPS do celular Ao invés da pulseira já Já quebrou, não tem como Mas o Amazfit Bip é melhor Mas vamos lá, vamos fazer esse teste aí Valeu Iniciado os dois praticamente ao mesmo tempo aqui Ó, já o Amazfit Bip marcando ali, ele pausa automático, né Esse outro aqui, eu não sei como fazer isso aí pra pausar automático não Mas beleza, vamos lá Fala galera, beleza, cheguei e pausei os dois Cansei os dois relógios E houve um probleminha com a Amazfit Bip Porque ela tá bem na curvinha aqui do braço Eu não coloco ela aqui em cima, né, coloquei aqui pra poder gravar E na hora que eu fui pedalar em pé Eu virei muito a mão assim, inclinei, né, pra poder puxar E ela pausou uns segundos aí de pedal Mas vamos ver qual vai ser o resultado final E já volto, tchau, obrigado Então galera, beleza Fiz aqui o primeiro teste de GPS com as duas pulseiras Na verdade com o relógio Amazfit Bip E com a pulseira Mi Band, que também é um relógio Mi Band 5 Me surpreendeu uma coisa De tudo o que eu achei negativo Me surpreendeu uma coisa Ela gastou 1% de bateria A Amazfit Bip não gastou nada Continua em 100% E ela gastou apenas 1% Gravando esses 10 minutos, 13 minutos, sei lá, de pedalada Então me surpreendeu Achei que ia gastar no mínimo uns 5% aí Acho que ela vai, pelo menos nessa parte, ela vai se superar Vocês viram aí Eu coloquei o gráfico de Tanto de um relógio Quanto do outro, da gravação, né Desse percurso E por exemplo Com a Amazfit Bip Ele gravou um tempo menor Correto E, por exemplo A distância ficou 100 metros a mais Do que a Mi Band 5 Entendeu? O que acontece Isso de gravar, por exemplo Em menos tempo É porque Ele só estarta quando você está pedalando Quando você para Ele pausa automático A Mi Band 5 Eu não consegui fazer isso ainda E outro ponto A Mi Band 5 Ela só marca Pelo menos O que eu pude perceber hoje Que foi o primeiro teste com ela Quando você está conectado com o celular O que pra mim é péssimo Porque às vezes eu quero pedalar em lugares Que pode molhar Ou então Que tem algum risco de ser furtado Você leva um aparelhozinho qualquer Somente para ligar para alguém Em casa de emergência E com a Amazfit Bip Você consegue gravar normalmente Seu pedal Chega em casa Você só sincroniza Agora com a Mi Band 5 Não consegui Só começou a gravar o percurso A partir do momento Que eu deixei sincronizado com o celular Ou seja Você tem que andar com o celular no bolso Mas no mais é isso Esse foi o primeiro teste O teste de velocidade final também A média de velocidade Ele vai dar diferença Por quê? A Mi Band Ela fica correndo direto Então quanto mais tempo de pedal Ele vai fazer ali Aquela Uma continha Entre a distância que você percorreu E o tempo que você utilizou Para percorrer essa distância Ele faz a velocidade média E para um celular Para um aparelho Que fica gravando direto Mesmo quando você está parado Essa velocidade média Sempre vai cair A Amazfit Bip não Saiu Ela começa a gravar Parou Ela pausa o automático Filhozinho Uma coisa que eu achei estranha também Foi os batimentos cardíacos A média De batimentos cardíacos Da Amazfit Bip Deu 80 e poucos Agora eu não lembro de cabeça 80 e poucos batimentos cardíacos Em média Claro Quando você sai Sem forçar Você vai estar Com batimento cardíaco A 58 60 Que é essa a minha média Normal De batimento cardíaco Já na Mi Band 5 Deu 140 e pouco É que eu não estou com Estou gravando aqui E os números estão no celular Então não tem como ver Mas Foi absurdo Minha máxima de velocidade Minha máxima de batimento cardíaco Foi a 179 179 O meu VO VO2 Sei lá O meu máximo de batimento cardíaco Até hoje Foi 189 Foi uma prova de 60 km Por isso que eu não parei Nem para respirar Nem para tomar água Ali sim Eu realmente sei Que o batimento cardíaco elevou Agora 179 É para treino muito pesado Pelo menos Para o meu Metabolismo É muito pesado No mínimo Uma hora de pedal Cansado E forçando muito Chega a esse ponto 179 180 184 Agora Por esse pedalzinho Que eu fiz De 10 minutos 12 minutos Não tem como não Sem chance Isso aí já é uma coisa Que eu vi que está Marcando errado Mas vamos fazendo Mais testes Eu quero fazer um teste Um teste pelo menos De umas duas horas de pedal Para ver qual vai ser A real diferença entre eles Que aí sim Vai dar uma diferença gritante Porque Além de não pausar automático Vou ter que ver Como faz para pausar A marcação Ele está comendo Quilometragem Não sei Não sei o que está acontecendo Mas vai ser as cenas Para os próximos capítulos Beleza? Se vocês puderem Acompanhando aí A gente Fazer essas medições Aferições aí Eu fico muito contente Meus meninos Se vocês tiverem alguma dica Sobre a Mi Band 5 também Que faça eu mudar Minha ideia Do que De que A Maze Fit Bip Ainda é melhor Que a Mi Band 5 Apesar da Mi Band 5 Ter várias outras funcionalidades É mais é isso aí Espero que vocês gostem Deixem o like aí Se puder seguir Vai ser de grande valia Para a gente Comentar Nem que seja qualquer coisa Falando pelo menos Quanto vocês pagaram Na Mi Band 5 Eu paguei 325 reais Achei bom Global Entendeu? O pessoal está vendendo A quase 500 reais aí A minha foi 325 Eu tenho até o contato Do fornecedor Se vocês quiserem É nóis Gurizar Tchau Obrigado Valeu